Se você por acaso já assistiu a biografia que fizemos sobre o Iron Maiden, ou então viu algum vídeo nosso falando sobre a carreira de Bruce Dixon, sabe que talvez percebeu que citamos a banda Sanson. Banda que surgiu mais ou menos na mesma época que a Donzela de Ferro e pertenceu ao mesmo cenário, e foi berço de alguns futuros membros da banda, e também foi refúgio de ex-integrantes do Iron Maiden. O próprio Sanson teve uma treta envolvendo o Iron Maiden, que deixou o seu empresário bem emputecido, e com esse ocorrido atrapalhou muito a carreira dessa banda, que merece muito seu reconhecimento, e que por conta disso não atingiu o seu devido sucesso. Então, já deixa o like nesse vídeo, inscreva-se no canal para não perder os próximos, e confira agora os discos da banda Senso, em mais um Descomentando, aqui no canal Vlog Rock. Salve, salve, galera do canal Vlog Rock, aqui é Douglas Pinheiro, e este é o quadro Descomentando, trazendo pra vocês hoje um Descomentando Sem Som. O Samson foi a primeira banda que Bruce Dixon chegou a gravar discos e sair em turnês. Isso mesmo, muita gente conhece o Samson por conta do Bruce Dixon. E o Samson é uma banda do movimento New Wave from Boost Metal, formado em 1977, pelo guitarrista, vocalista e compositor Paul Samson. A banda durou de 1977 até 2002. E claro, a banda fez história. Até mesmo Clive Burr passou pela banda, antes mesmo de gravar o primeiro disco. Outro ex-baterista, que havia passado pelo Iron Maiden, ali pelo ano de 1977, Turn the Stick, também foi batalha do grupo, entre 1978 até 1981. E Paul Bruce Dixon esteve na banda de 1979 até 1981, regravando o disco de estreia e gravando dois álbuns de estúdio. A entrada de Bruce Dixon deu um up para o Samson. Ah, e um detalhe, Paul Bruce Dixon, no Samson, era chamado de Bruce Bruce. No ano de 1979, o Samson lança seu primeiro trabalho de estúdio, Survivals. Foi o primeiro trabalho de estúdio do Samson, tento Paul Samson, nas guitarras e nos vocais. E o disco é excelente. Temos um hard rock, setentista, com umas pitadas de heavy metal. Destaque para as canções Big Brother e Tomorrow Yesterday. Porém, Paul Samson, de imediato, assim que lançou o disco, viu que nas performances ao vivo, ele não conseguia dar conta dos vocais e das guitarras. Sendo assim, ele foi atrás de um vocalista. Ele telefonou para Paul Bruce Dixon para fazer o convite. Bruce não pensou duas vezes e veio para o Samson. Do Samson, ele foi apelidado de Bruce Bruce. Ao entrar no Samson, Bruce Dixon regravou o disco de estreia. A intenção era que o disco de estreia do Samson fosse regravado pelo Bruce e relançado. Porém, este material acabou sendo arquivado. E só no relançamento da discografia, lá no início dos anos 90, é que as músicas regravadas por Bruce Dixon foram relançadas. O disco é sensacional e as regravações ficaram muito boas. Com a entrada de Bruce Dixon, em 1980, lançado o segundo trabalho de estúdio do Samson, Red Times, e aqui destacamos as faixas Red Times e Vice Versa. Ambas ganharam videoclipe e tiveram certo destaque na Europa. Destaco também a faixa Hammerhead e a instrumental Third The Bust. Aqui, Bruce Bruce mostra o seu poder vocal e a banda soa mais heavy metal. E em 1981, o Samson lança seu terceiro trabalho de estúdio. Mantendo a mesma formação do disco anterior, a banda lança o excelente Ridinger with the Angels. Além da faixa título, destacamos At Martyr e Nice Girl. Um excelente trabalho, onde Bruce Bruce continua detonando nos vocais. Ótima performance de palco. O Samson cada vez mais heavy metal. E a banda tinha tudo pra voar. Tinha tudo pra se destacar dentro da cena. E eles se destacaram. E no mesmo ano de 1981, com o álbum Shock Tactics, excelente álbum, a banda tocou no Red Ink Festival, que foi gravado e lançado em 1990 em CD. Ótimo registro ali com o Bruce Bruce nos vocais. E foi nesse show do Red Ink Festival que o Iron Maiden também tocou lá. E o Steve Helges assistiu o Bruce. E foi ali que eles se conheceram e ele recebeu o convite para integrar o Iron Maiden. Ainda no ano de 1981, Bruce deixa o Samson para entrar no Iron Maiden. O Samson não para, e sim continua. E no lugar de Bruce Bruce, entra o vocalista Nick Mott. E em 1982 é lançado o excelente álbum Before The Strong. O Samson volta a fazer aquele rádio rock setentista com umas pitadas de heavy metal. E o excelente vocal de Nick Mott fez a banda soar mais hard rock. E em 1984 é lançado o ótimo álbum Don't Get, Mad Get Even. Em 1985 é lançado o excelente disco ao vivo Thank You, Good Night. Onde Nick Mott executa canções de todas as fases. E em 1986 ele lança o ótimo Joint Forces. Descasso mantendo a linha a mais rev metal. E logo após o lançamento desse álbum, Nick Mott deixa a banda. O Samson não parou. A banda seguiu em atividades até o ano de 2002. Em 1990 foi lançado o ótimo álbum Refuge. Onde a banda investiu num hard rock mais comercial. E em 1993 foi lançado o álbum intitulado Samson. Que originalmente foi gravado em 1988. Mas só foi lançado em 1993. No ano de 2000, Nick Mott retorna para o Samson. A banda faz uma turnê de reunião. E lança um excelente disco ao vivo. Life London. Gravado no ano de 2000. E entre 2000 e 2001. O Samson entra em estúdio. Com o retorno de Nick Mott. Para a gravação de um novo trabalho de estúdio. Porém, infelizmente, no dia 9 de agosto de 2002. O guitarrista, compositor, fundador da banda Paul Samson. Falece vítima de um câncer. Com o seu falecimento, a banda Samson encerra as atividades. E o disco que a banda estava gravando com o retorno do Nick Mott. Esse disco foi lançado de forma póstuma no ano de 2006. Foi lançado como um trabalho solo de Paul Samson. E olha, era um excelente álbum. Um hard rock com umas pitadas de Heavy. E o excelente vocal de Nick Mott. E vocês, o que acham do Samson? Gosta da fase do Bruce Dickinson? Ou Bruce Bruce? Já escutou as outras fases do Samson? Eu recomendo a fase Nick Mott. Escute. Nunca ouviu o Samson? Aproveita o vídeo e vá atrás dos álbuns. Se você curte hard com Heavy. O Samson é uma boa pedida. É uma ótima banda. Uma pena que não decolaram. E sabe por que não decolaram? Porque o Samson uma vez destruiu os equipamentos ali do Iron Maiden. O empresário do Iron Maiden, o Rhodes Malveu, ficou muito chateado. Puto da vida. E ele jurou de pé junto. Que o que ele pudesse fazer para atrapalhar o Samson, ele faria. E ele fez. Conseguiu tirar do Samson o vocalista Bruce Dickinson. E vocês, gostaram do vídeo? Curta o canal. Curta o vídeo. Se inscreva. E compartilhe com seus amigos. Este é o quadro Descomentando. Dando uma pincelada. Em algumas bandas. E algumas discografias. Obrigado. Até a próxima. Valeu. Tchau.